Você conhece a Pereveca? É um pão de origem alemã que tem esse nome engraçado, mas que faz o maior sucesso aqui no Espírito Santo. A Elisângela Ramos, da nossa equipe lá de Colatina, nos conta sobre essa delícia. Zeus e Anny explicou que a receita passou por algumas adaptações. Quando eles chegaram aqui no Espírito Santo e foram reproduzir a receita, não haviam os ingredientes que eles estavam acostumados a utilizar lá, né? Que eram peras, secas, figos, nozes, e eles tiveram que adaptar. Como aqui tinha muita banana, então eles resolveram fazer esse experimento, né? O nome engraçado da iguaria acabou sendo uma autodivulgação. Todo mundo que ouve logo quer saber o que é, né? Acha estranho, a gente é acostumado, acha tão normal. E quem não conhece, logo fala, mas Pereveca, o que é isso, né? Não faz noção do que seja. E assim ela vai, foi ficando famosa. Mas explica aí, Osiane, por que Pereveca? No alemão, se chamava Birevec. Birevec? Pirevec, não sei a pronúncia correta, né? Mas é mais ou menos nesse sentido, que é pão de pera. Porque era o principal ingrediente, era a pera. E aí foi abrasileirando Pirevec e ficou Pireveca, Pireveca e Pereveca, né? Tem essas variações aqui na região. E com a Pereveca ficando famosa, surgiu também uma excelente oportunidade de empreender para a família Blaser. Eusiane, que havia começado a produção somente com a ajuda da mãe, precisou também do marido Marcelo. E hoje, cerca de 80% da renda familiar vem da agroindústria. Minha esposa trabalhava sozinha, nem todos os dias da semana ela me ajudava na lavoura. Aí, gradativamente, foi aumentando a procura dos produtos. Então, eu fui passando a ajudar em tempo integral aqui na agroindústria. A receita da Pereveca vem passando de geração para geração na família da Eusiane. A massa é bem parecida do pão caseiro. Já o recheio tem um preparo mais trabalhoso. Além da banana da terra, o recheio leva também amendoim torrado e moído, noz, moscada, cravo e canela em pó, além de açúcar e sal. E o toque final, que é a cachaça. Aqui a gente já tem os ingredientes todos prontos, misturados. Porém, falta um, a cachaça, que a gente mistura na hora de fazer a Pereveca. Põe um pouquinho de cachaça. O casal produz, em média, 10 quilos de Pereveca por semana. E maior parte da produção é vendida no Centro de Comercialização da Economia Familiar Solidária, em Colatina. Mas a Páscoa e o Natal são períodos que a produção aumenta. Principalmente no mês de dezembro, que as famílias alemãs têm ainda essa tradição de consumir a Pereveca no Natal, né? E elas procuram bastante e aí a nossa produção cresce muito. E é claro que eu aproveitei para provar essa famosa iguaria de origem alemã, que tem movimentado o agroturismo de Colatina. Ela ganhou até uma rota com seu nome. A Rota da Pereveca, com muitos outros atrativos que merecem ser apreciados e conhecidos. Parece uma delícia, não é? A Rota da Pereveca, com muitos outros atrativos que merecem ser apreciados.